Tá me ouvindo, Thiago? Enquanto a gente arruma, coloca o microfone, por favor, pro Thiago, por gentileza. Thiago, é o seguinte, o programa é muito transparente, sabe? Eu sou muito transparente, Samanta, Thiago, eu sou muito transparente. Se não for pra ser transparente, eu prefiro nem fazer. Sabe por quê, Samanta? Quem tá nos assistindo agora são milhões de pessoas que estão assistindo. E as mesmas milhões de pessoas... Eu sou grego e não podia falar, eu sabia disso. Essas mesmas pessoas precisam ser respeitadas e saber a verdade. E não tem vergonha nenhuma dessa tradição. É que não é aceita aqui. Então não tem por que não falar. As pessoas precisam entender como é que funciona. A menina quando chega aos 15 anos de idade, ela já é considerada adulta. Por isso que muitos casam ser. E foi o caso, daí assim. E esse desaparecimento dela, pelo que eu apurei, tem relação também com o fato da cultura. Tentaram corrigir ela numa cultura diferente com a cultura deles. Entenderam? Quer dizer, ela tava perdidinha. Mas com 15 anos ela podia casar conforme a cultura. Né? Então... Arrumaram o... O Tiago. E agora vai ser o Tiago. Pelas culturas da família. Perfeito. E você concorda comigo que ninguém tem que julgar? Com certeza que não. Todo mundo. Ninguém vai julgar. A mesma cultura, né? Não tem nem a Deus pra julgar. Isso, exatamente. A mesma cultura que faz com que ela se case cedo, aceite o marido, siga os passos de dignidade, né? Existe uma série, a cerimônia é muito bonita pelo que eu tava lendo, eu já tava lendo um pouquinho da cultura. Essa mesma cultura que faz com que ela tenha essas regras, é a cultura também que obriga o namorado, no caso o marido, a buscá-la se ela desaparece, tem a humbridade. É uma cultura que eu tô entendendo e também tem muita disciplina. A família inteira parou a vida pra ir atrás dessa menina. Muitas outras famílias podiam ter até virado as costas. Mas eles não. Eles estão ali a postos pra buscar a menina e pra tentar mostrar o caminho que ela deve seguir. Agora, Samanta, se ela vai ou não seguir a escritura de vocês, aí já é uma outra história, concorda? Bem colocado, Bart. Concordo. Concordo com você plenamente. E como é que foi o seu contato com ela? Você foi a primeira pessoa a encontrar, né? Eu tô dizendo, gente, essa moça precisa só do nosso carinho, do nosso respeito, porque a Samanta foi uma batalhadora. Até se arriscou. A Samanta até se... Você sabe que você se arriscou nessa história, né, Samanta? Exatamente. A gente... A gente tivemos quase quatro capotamentos com o carro na terra. Quase capotamos quatro vezes. Um verão. E aí, tchau. Obrigado.